Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no parque ecológico Tietê. Vamos fazer uns vídeos aqui para vocês. Aqui é a entrada e pelo que eu estou vendo aqui é muito legal. A gente vai filmar algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Aqui é a entrada, vocês viram aí a pretaria. Aqui é a linda aí. Tem um estacionamento aqui, pequeno, mas atreve bastante o carro. Hoje está meio devagar também porque está muito inubrado, está frio, está com garoa aqui. Tem gente. Mas, mesmo assim, tem muita gente, não é? Tem uma próxima alimentação. O pessoal pode alugar triciclo também, né? O pessoal aluga triciclo aqui também. O pessoal faz pequenite, hein? Olha a quantidade de essência. O pessoal, também é muito lindo. O pessoal tá! Vem aqui, né? O pessoal. o que é? o que é? o que é? aqui é o parque colar, o que é? Aqui em São Paulo, é um lugar muito gostoso. E parece São Paulo, né? E para vir aqui é muito fácil, se vinha de condução pública, mas para vir de trem, é fácil demais mesmo. Está bem do lado da estação do trem. Música Tem uma trilha ali, né? Depois nós vamos para zero, né linda? Música Tem que saber que está proibido lá, né? Está dizendo que é proibido soltar pipa. Pessoal não tem jeito. Música 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 É, mas esse animal é bem selvagem, olha que bonitinho, parece o furão, não é? Ah, eu não conheço muito não, não sei que bichinho é esse não Ah, ele é mansinho, é que eu ajuntou muita gente naquela hora perto dele Hum, que puxei o lindão, não é? Está assustado? Ah, não, não é? Pode fazer coisa para mim? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Parece que já dormi de casa, não é? Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Olha que lindo, olha que lindo, vem de pertinho, peguei você de pertinho Se olhando para você, olha para mim, desconfiado... Vai, 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 vai! Muito massinha, né? Vai, 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 vai! Olha aí, agulha! O que é isso? Muito animalzinho aqui, né? Só pensava que tivesse calorzão, hein? Olha o macaquinho ali, ó. Olha ele comendo, tomando, ó. Comendo coisa no lixo, bichinho, ó. Assim, ó. Igual a gente me virando um negócio na boca. É isso aí, ó. Tá, Tino, tem nada checo minha email. Tati, não tem nada checo a minha email. É muito bemante. É um monte lá, ó. O que é isso? Olha a máquina que trabalhou no Tietê 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 Legenda Adriana Zanotto